Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Os cinco municípios vencedores do prêmio Progredir foram homenageados pelo Ministério do Desenvolvimento Social na noite de ontem. O repórter Ney Pereira tem mais informações ao vivo pra gente. Oi Ney, é com você. Oi Carla, bom dia a todos. É isso mesmo, Carla. Os prefeitos e coordenadores de projetos de Boa Vista, Roraima, Aracaju, Sergipe, Morrinhos, em Goiás, Viana, no Espírito Santo e Campo Largo, no Paraná, receberam os troféus das mãos do presidente Michel Temer em cerimônia aqui no Palácio do Planalto. O prêmio Progredir é um reconhecimento das ações das prefeituras para aumentar a renda e emprego e também diminuir a pobreza. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, explicou que o prêmio faz parte do plano Progredir, que foi lançado no ano passado e busca incentivar a autonomia das pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família e também daquelas que estão inscritas no cadastro único do governo federal. Entre os resultados obtidos estão a liberação de R$ 1,9 bilhão em microcrédito, a criação de 68 mil postos de trabalho e a qualificação de 84 mil pessoas. Vamos ouvir o que disse o ministro. O programa é composto de várias ações que visam gerar emprego e renda para o público e para a população mais pobre. Principalmente o Bolsa Família, mas também algumas famílias do Cadastro Único, que estão ali na fronteira do Bolsa Família, podem também receber. É um programa que tem microcrédito, uma oferta de R$ 3 bilhões de microcrédito para as famílias mais pobres. Tem um grande acordo com as empresas, os maiores conglomerados empresariais do Brasil, de gradualmente eles irem colocando à disposição empregos, em torno de 10% dos empregos disponíveis para o público jovem do Bolsa Família, principalmente para os jovens do Bolsa Família. Há um viés também de garantir que as famílias, mesmo assinando carteira, elas continuem recebendo o Bolsa Família por dois anos, para não ficar com medo de perder o Bolsa Família. E o prêmio Progredir é o prêmio que mostra quais os municípios estão com melhores iniciativas, as iniciativas que mais prometem em termos de geração de emprego e renda no país. Bem, e quem está em busca de ajuda para se tornar microempreendedor ou de cursos profissionalizantes e quer mais informações sobre o Progredir, pode acessar a página do programa na internet, no endereço que está aí na sua tela. Carla, eu volto com você. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. Um conjunto de iniciativas para fortalecer os jovens brasileiros, em especial aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. Esse é o Brasil Mais Jovem 2018, um pacote com 12 novas ações voltadas a jovens de 15 a 29 anos. Durante o lançamento do Brasil Mais Jovem, o presidente Michel Temer também assinou o decreto que cria o Sistema Nacional de Juventude, que torna o apoio aos jovens uma política de Estado. Música, dança e poesia. Um evento que contou até com a participação do presidente da República, Michel Temer, ao equilibrar uma bola de basquete sobre a caneta. Música, dança e poesia. Todo este cenário aconteceu na cerimônia, onde foram anunciadas medidas e ações no atendimento aos jovens. O decreto assinado prevê a regulamentação do Sistema Nacional de Juventude, o SINAJUV, um modelo que articula esforços dos três entes de governo, ou seja, municípios, estados e a União, na execução da política nacional de juventude. Esta, digamos assim, é a pedra fundamental de uma política duradoura, de uma verdadeira política de Estado para os nossos jovens. Ao criar esse Sistema Nacional da Juventude, nós acabamos por assegurar, como ficou dito aqui, uma abordagem verdadeiramente nacional para os nossos jovens. Uma política de Estado que, através desse sistema, inaugurará um modelo de governança organizado, com responsabilidades da União, dos estados e dos municípios. Nós não vamos arredar um centímetro sequer para abrir mão dos direitos dos jovens brasileiros. Além do Sistema Nacional da Juventude, o governo também anunciou um pacote de 12 novas ações para o programa Mais Jovem 2018. Lançado no ano passado, ele reúne ações para atender mais de 51 milhões de jovens de 15 a 29 anos em todo o país. São iniciativas como a capacitação de mais de 2 mil jovens na área de empreendedorismo, programas de esporte e diagnósticos focados na atenção e assistência aos jovens rurais e LGBT. Um investimento superior a 50 milhões de reais. A representante da sociedade civil no Conselho Nacional da Juventude, Desi Queiroz, destacou a importância das ações no combate à violência de jovens. E também lembrou a morte da vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro. Dentro dessa geração, nós somos os mais afetados pela violência, pela exploração, pelos problemas sociais. E justamente com esse lançamento do pacote, nós garantiremos que não ocorra outras histórias com a da Marielle. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho